Olá gente, boa noite. Meu nome é Jefferson e hoje eu vou fazer a entrevista com o Fernando. Na verdade não vai ser muito bem uma entrevista. E aí esperar ele entrar. Olá, Fernando. Oi, Jefferson. Tudo bem? Oi, Fernando. Tudo ótimo. E você? Também. Você me ouve bem? Ouço, ouço sim. Tá tudo... Você me ouve bem aí também? Ouço sim, que bom. Deixa eu só ligar o vídeo aqui para melhorar. Ótimo. Bem, gente, boa noite novamente. Esse é o Fernando Ziderit. Ele é doutorando no PPG Bios, que é um programa interinstitucional entre o ERJ, o EPRJ, a UF e o Fiocruz. E hoje ele vai falar um pouco sobre masculinidades tóxicas nesse nosso período de pandemia. Eu conversando um pouco antes com ele, ele disse que não queria que fosse muito bem uma entrevista e mais uma dinâmica, não é? E mais uma conversa, desculpa. Então, acho que combinamos que ele falaria por um tempo e depois abriríamos para perguntas. Então, seria muito bom que vocês fossem interagindo, enviando perguntas. Acho que a gente pode repetir isso mais tarde, novamente. E é isso. Fernando, você quer dar um tempo para cinco minutos? Pode ser. Eu posso me apresentar enquanto isso. Dar uma boa noite, pessoal. Oi, Martino. Oi, Clara. Pode ser. Agradecer aí ao espaço e daí. Sou doutorando no PPG Bios. Eu estou estudando agora as masculinidades. Eu criei também um canal no YouTube chamado Pluriversidades, onde eu estou tentando trazer essas dinâmicas atuais, né? De masculinidade tóxica, de gênero, para a gente poder pensar. Já, gente, já pode... É, acho que podemos começar, então. Quer dizer, você pode começar? Então, gente, dentro da questão das masculinidades, eu já comecei a estudar as masculinidades antes da pandemia e eu estou pesquisando essas masculinidades por um viés interseccional, vendo qual é o papel da masculinidade branca, masculinidade negra, masculinidade transviários, né? E o que me chamou muita atenção na pandemia é esse bombardeio de notícias que a gente está tendo aí sobre o aumento da violência no período da pandemia. E eu tenho refletido e escrito muito sobre isso, porque tanto em São Paulo quanto no Nordeste, a gente vê que as violências contra as mulheres, por exemplo, contra a população LGBTI, tem dado um boom, né? Porque a pandemia, obviamente, está nos forçando a uma convivência obrigatória que antes não tinha, né? Não existia. Então, a questão que eu levanto é por que, né? Que nesse período está acontecendo essa violência enorme, inclusive também a população transgênero, né? Que esse já não é mais violência, elas são mortas mesmo, né? Essa população está sendo literalmente dizimada. E nesse caso, não pela família, né? Que aí a gente vai ver que nesse conceito tradicional de família nem tem lugar para a população trans, né? Então, assim, para colocar em xeque esse lugar da família tradicional, eu queria discutir o que é. O que é esse conceito de família que a gente debaia, que é muito chamado de família cristã, família patriarcal, que é essa família que é baseada na diferença. E quando a gente fala de diferença sexual, quer dizer que dentro dessa família existem contextos e papéis, digamos assim, generificados, né? Papéis essencializados. O que é ser mãe? O que é ser pai? Você quer ser irmão? E um termo que eu gosto muito, assim, de trazer é justamente questionar essa essencialidade, né? O Preciado, ele vai falar para a gente que esses papéis, digamos assim, eles são ficções políticas encarnadas. Ou seja, não se trata de uma posição essencializada, né? Papel de mãe, por exemplo. Não é sempre que existiu esse papel. E aí ele vai falar que esses papéis, eles são construídos por tecnologias. O Preciado, ele é um filósofo não essencialista, né? Ele vai falar que são tecnologias de gênero que foram construídas, né? Aí no decorrer da modernidade, e que vão formar e que vão construir esse modelo de família que a gente está vivendo hoje, né? Então, esse modelo, a gente pode dizer que é um modelo que ele está fundado na heterossexualidade compulsória, né? A família hoje em dia, ela é uma família heterossexual, é uma família branca. Adrienne Rich, junto com a Monique Vittini, elas são duas autoras que nos anos 80, elas vão questionar esse papel da heterossexualidade dentro da família, né? Então, elas são uma das primeiras autoras que vão falar, lésbicas, né? Se ser a mulher dentro dessa família é performar esse papel heterossexual, então as lésbicas não são mulheres. E a partir daí, vai se construir toda uma crítica em cima dessa família heterossexual, né? E aí, quando a gente fala que esses papéis, eles não são essencializados, quer dizer que existe como se fosse uma ritualística de gênero, né? Desde que a criança nasce, ou até antes, né? Desde lá da descoberta do ultrassom, onde os pais, eles sabem, o sexo do bebê é construído como se fosse uma narrativa do que é ser homem, do que é ser mulher na sociedade. E aí, a família vai criar todo um sistema discursivo do que é ser homem, do que é ser mulher dentro dessa família. A começar pelos enxovais, né? Aquilo que a ministra falou, né? Que é a menina veste azul, a menina veste rosa, dos grandes rituais de festas, de revelação de gênero. Não sei se vocês conhecem, né? É uma festa que se dá para poder revelar o sexo do bebê. E aí, vai ser menina, vai ser menina. E aí, dependendo da resposta, os pais, eles vão preparando toda uma ritualística de futuro, né? É uma perspectiva de futuro. Porque quando nasce uma criança, não se fala assim, ah, nasceu uma menina, uma pessoa com uma vagina e com um pênis. Não. O discurso é o quê? Nasceu ali uma mulher, nasceu um homem, né? O gênero feminino do gênero masculino. E aí, toda uma narrativa já está pré-programada para aquela criança, né? O que vai se tornar quando crescer? Vai ser criada dentro da instituição do casamento, né? Nesse modelo onde o pai é o cabeça da família e a mãe seria aquela que vai reproduzir, servir como reprodutora, né? E aí, tem alguns autores que eu queria trazer para a gente poder pensar esse papel de família, né? Porque quando a gente pensa em masculinidade tóxica, a família, né? E aí, é uma tese, né? Que eu estou trazendo aqui. A masculinidade tóxica, ela é a fundadora desse conceito de família tradicional. Porque é ela que vai... que vai fazer a manutenção, digamos assim, né? Dessa masculinidade para as gerações futuras. Se a gente pensar que a masculinidade, ela é performada, né? Porque se a gente pensa que a masculinidade, ela é algo essencializado, né? Já nascem homens, já nascem mulheres. A gente não consegue pensar nesse modelo aí que está rodando, né? Esse sistema da heterossexualidade. E aí, eu gosto muito do Preciado, né? Quando ele coloca no texto da contrassexualidade, ele vai falar que o sexo como órgão em prática não é nem um lugar biológico preciso, nem uma pulsão natural. O sexo é uma tecnologia de dominação heterosocial que reduz o corpo às zonas erógenas em função da distribuição assimétrica de poder feminino e masculino, fazendo coincidir certos afetos com determinados órgãos, certas sensações com determinadas reações anatômicas. Ou seja, a partir dessa cartografia do corpo, o corpo vai ser dividido. Em quais partes servem para quê? Isso é o discurso da modernidade, né? É a modernidade que vai falar, por exemplo, que a boca serve para comer, né? Que o cu serve para cagar. Vai falar em cu, chegou um livro hoje pra mim que eu gostei muito, que é Pelo Cu, Políticas Anais. Precisamos descolonizar o cu. Qual o autor? Pra eu não conseguir ver a capa direito, pode mostrar novamente? Posso. Do Javier Saez. Ó, que legal. Obrigado. Isso, que é um livro que ele vai traçar exatamente qual é as políticas que circulam através das partes do nosso corpo, né? Uma autora que vai tratar muito disso é a Elisabeth Badinter, por exemplo, né? Quando ela traz o livro sobre o mito da maternidade, ela vai cunhar toda essa noção de qual é o papel da mulher dentro dessa família heterossexual. E aí, ela vai falar que é toda uma construção, por exemplo, pós-guerra, né? Depois da Guerra dos Cem Anos e depois da Peste Negra, aí a Europa, ela tem uma crise populacional, né? E aí começa a surgir essa família como potencial reprodutora. Com isso, várias partes do corpo e várias práticas ficam interditadas, né? Porque o corpo e a família, ele vai servir apenas a um propósito, que é a procriação e você ter mão de obra, assim, né? Para poder suprir o mercado. Porque naquela época estava o boom do capitalismo, enfim. Bom, e uma autora também que eu gosto muito de falar é da Silvia Federici, né? Que tem o Caliban e a Bruxa. que aqui ela vai falar das mulheres, o corpo e a acumulação primitiva, assim, que eu acho que é um dos melhores textos para entender de como que se deu essa caça às bruxas, né? Em relação às mulheres dentro dessa família patriarcal, né? Que ela vai também lançar esse livro aqui, que é Mulheres e Caça às Bruxas. Que ela vai falar da captura, inclusive, né? Da mulher para esse sistema heterossexual. Que é a mulher que ela era a personificação do diabo, né? E esse sistema parece que dividiu as mulheres e ensinou a elas que ao se tornarem cúmplices da guerra contra as bruxas e aceitarem a liderança dos homens, né? Elas poderiam ser, assim, socializadas dentro da família, né? Porque a família heterossexual ela funciona como sistema de captura também, né? Para você poder fazer parte da família você tem que abrir mão de alguns valores, né? Aham. Para isso. E um outro texto também, né? para não ficar muito extenso que eu trouxe que eu gosto muito é o da Gailie Rubin que ela apunhou aqui dois textos, né? Que são essenciais também para pensar o papel da mulher na família que é o tráfico de mulheres e pensando o sexo. Que aí ela vai falar dessa divisão do trabalho, né? E ela vai falar também do tabu da parentalidade da parentalidade do tabu do parentesco, né? Onde... E aí a Butler vai falar isso também, né? Que quando a gente fala em parentesco automaticamente a gente pensa em sistema heterossexual porque só existem esses papéis dentro desse sistema da heterossexualidade, né? Uhum. Bem, e aí é para a gente pensar outros modelos de família, né? Que saem desse sistema da heterossexualidade porque a gente pensa que a gente não tem escolha, né? Quando a gente fala de modelo de família E aí tem sim outras filosofias e outras culturas onde existem modelos de família que não são modelos de famílias generificados, né? Onde o sexo ele vai funcionar como um hierarquizador dessas relações. Uma autora que eu gosto muito é a Marilyn Stattern não li ainda mas ela vai falar do gênero da dádiva, né? Que ela é uma autora malianesiana que ela vai pesquisar essas relações de gênero na Malianésia e ela chega à conclusão que esse modelo generificado que a gente usa no Ocidente não faz sentido nessa população, né? Entendi. E também eu gosto muito do trabalho da eu não sei falar o nome dela direito Ayeronke Aeyumi que ela vai pesquisar sobre o papel da família em Yorubá dentro dessa generificação do Ocidente, né? E ela chega à conclusão que esse papel da família generificado que a gente usa no Ocidente, né? Ele não funciona nas famílias e na cultura em Yorubá que é uma cultura que em vez de ter o gênero como determinador das relações de poder você vai ter a idade né? nessas famílias tem o poder aquele que seria mais antigo né? Dentro da família que é uma outra configuração pra gente poder pensar em família né? E claro as filosofias afrocentradas também né? Porque quando a gente fala em família heterossexual europeia é uma família sentada na individualidade né? É uma família assim aonde ela funciona como se fosse quase um feudo você tem o o rei né? Que é o homem e aí funciona um sistema que é capitalista né? Você é dentro da sociedade de consumo vai trazer pra esse feudo a maior quantidade de itens possível né? é uma lógica capitalista também e dentro das comunidades afrocentradas né? Você não tem essa noção de individualidade muito forte você já pensa no sentido de comunidade né? De como que as relações acontecem dentro da comunidade porque você não tem por exemplo essa relação aonde o pai a mãe os filhos um deve obediência aos outros quando eu falo em comunidade significa que a comunidade vai gerir as crianças por exemplo né? Fernando isso que você disse agora vai em sentido uma pergunta que a Martina já fez uma outra pergunta também que foi sobre a masculinidade no a sensação de invulnerabilidade ante a pandemia mas ela interrompi agora porque ela disse ela perguntou se você acha que é possível repensar e destruir a instituição familiar sem a abolição do Estado e aí você trazendo essa referência à cultura yorubá e etc eles também gozam de uma ou melhor eles também possuem uma organização estatal um pouco diferente você acha que então caminha-se junto essa crítica ao Estado e à família olha eu acho que faz muito sentido sim acho que a pandemia ela veio explicitar essa falência desse modelo familiar porque como ele funciona através da captura não me interessa me aliar a esse sistema de família porque durante muito tempo teve uma discussão a quem essa família ela está beneficiando porque veja bem o exemplo das famílias homossexuais quando elas reivindicam a instituição do casamento que é muito legítimo mas a gente tem que pensar que não são todos os corpos que são legitimados pela instituição família quando a gente pensa por exemplo num corpo de uma travesti como que ela vai reivindicar essa essa captura pelo sistema do casamento então quando a gente fala em corpos abjetos por exemplo são corpos que eles jamais serão aceitos dentro desse sistema familiar inclusive quando a gente fala da violência com corpos de pessoas trans eles não estão dentro da família então eles morrem porque fazem programa na rua e porque o varão o homem dessa família heterossexual vai cometer essa violência fora da família então assim se aliar ao Estado se aliar a esse sistema de familiar para mim não me interessa eu gosto eu posso me aliar mas assim para poder subverter que é uma outra lógica que a gente faz eu posso utilizar essa identidade que quando a gente fala de família é um sistema de identidade que está circulando ali claro porque eu preciso desse sistema de identidade é através dele que eu vou ter políticas públicas que eu vou ter direitos adquiridos mas também ter noção de que outros corpos não são objeto desse direito então ficando em um impasse porque ao mesmo tempo que eu preciso dessa família desse sistema eu não sou aliado dele quando o filósofo chamado Ramon Grassfogel ele traz pra gente a noção de cumplicidade subversiva que eu gosto muito porque eu sou cúmplice do sistema mas eu não sou um cúmplice no sentido de fazer parte desse sistema eu utilizo as ferramentas as tecnologias que estão ao meu alcance pra poder se diverter nessa família não sei se eu tô me fazendo entender é preciso jogar o jogo do inimigo às vezes não é é e não acho que não de fato a Martina ela respondeu que repensar através de outro referencial epistemológico e político literalmente o que você você acha disso ou quando pensamos uma questão que me surge é que quando a gente pensa em instituição familiar mesmo sendo uma mesmo repensar a ideia de instituição familiar no sentido de que não precisa ser um homem e uma mulher um homem no sentido clássico sei lá do termo de provedor etc e tal mas de talvez ser a necessidade de abolir essa essa própria concepção talvez eu não sei se acho que hoje em dia cabe se perguntar se o mundo ainda precisa e se beneficia da da diferenciação em famílias né de que política e que espaço são construídos a partir disso sim porque quando eu penso a família quando eu desmonto essa família mitificada que é a sagrada família que é quase uma cristalização ninguém pode mexer ninguém pode falar mal da sagrada família quando eu tento desmontar esses sistemas e quando eu entendo esses sistemas eu percebo que a família ela é um núcleo que vai reproduzir todos esses sistemas de opressão sistemas de opressão de gênero de raça de classe enquanto eu não consigo flexibilizar digamos assim através da educação também que aí é um outro tema muito polêmico porque a criança dentro desse sistema ela é algo intocável quando a gente fala em ideologia de gênero por exemplo que não existe a gente é uma tentativa é uma tentativa de você não descolonizar a família porque se a gente pensar bem esse sistema da heterossexualidade compulsória ele já é uma ideologia porque quando a Monique ela vai falar que por exemplo a heterossexualidade é compulsória ela tira a heterossexualidade do campo do desejo ou seja não se trata mais de um desejo agora esse sistema da heterossexualidade ele é uma é uma concepção política é uma ideologia política e que claro está sendo performada em todas as instituições da sociedade na escola na família na igreja então quando a gente pensa em escola desde pequena criança ela já sabe que o banheiro feminino é só para meninas que o banheiro masculino é só para meninos então existe uma uma arquitetura dentro das instituições que elas vão deixar muito claro qual é o papel de cada membro dessa família e aí quando a gente tenta flexibilizar isso e tensionar esse sistema a direita vem e fala que é uma ideologia de gênero ou seja a ideologia é a gente que está tentando subverter a cabeça das crianças e não o contrário eles não percebem a cis normalidade a cis heteronormalidade ela não se percebe enquanto um local marcado é a questão da natureza a cis normatividade ela se percebe enquanto algo natural então com qualquer tentativa de modificação nesse sistema de sexo gênero é visto como uma agressão à sagrada família é visto como uma agressão ao sistema de valores sim claro a Martina a Martina tinha feito um comentário o que dizer das críticas que muitas pessoas lésbicas e gays fazem de que a teoria queer tem feito uma releitura histórica de forma até a apagar a lesbianidade e a bicheza adorei esse termo como argumentação queer e ela disse que não concorda não que ela concorde com isso mas gostaria de ouvir a opinião caramba Martina não me coloca nessa que complicada né pois é a lógica queer eu gosto muito de trazer porque quando a gente fala em queer a gente fala em desidentificação queer significa desmonte é como se eu colocasse um bug ali no sistema né e a teoria queer ela de base ela não vai endossar o sistema de identidade né porque ela fala que enquanto eu me afirmo como uma identidade existem várias outras que não estão inclusas no sistema né então eu acho que a crítica que a teoria queer faz a homossexualidade por exemplo não é no sentido de negar esses direitos né mas no sentido de explicitar olha existe um corpo que é o corpo da pessoa gay lésbico que ele está sendo capturado por esse sistema heterossexual porque pra teoria queer não interessa ela ser aliado do sistema a teoria queer não quer ser aceito assim eu não quero ser aceito por essa família heterossexual isso não me interessa eu quero desmontar essa família né e aí assim existem vários outros corpos que são os corpos abjetos que a Butler vai trazer também que não acessam esse ideal de humanidade né porque quando a gente fala em família hoje é o quão humano eu sou ou não né então assim eu acho que a crítica não é desde legitimar os direitos né que as lésbicas e os gays conquistaram que são direitos válidos né mas sim apontar a seguinte a seguinte frase você está se aliando com o inimigo você está se aliando com o sistema heterossexual que está excluindo toda uma série de identidades né eu acho que a discussão vai mais nesse sentido né hum é verdade não e isso que sempre me faz pensar o quanto que talvez da família já seja um termo que que não cabe mais nessa nessa história e agora Fernando pensando um pouco na na pandemia você poderia falar um pouco mais sobre como que a constituição desse tipo de masculinidade essa masculinidade excessivamente apaixonada pelo poder e que ignora riscos que é muitas vezes opressora ou talvez sempre como que isso você vê que isso impacta diretamente na pandemia bem eu acho que assim primeiro a pandemia ela só veio explicitar uma coisa que já acontecia sempre né que é a exclusão das minorias existenciais digamos assim e quando a gente fala nesse sistema de masculinidade que é um sistema que é um sistema importado um sistema europeu talvez a gente tem que pensar que quando a gente fala dessa masculinidade ela é uma masculinidade branca é uma masculinidade que outros corpos não vão poder reivindicar quando a gente fala em masculinidades negras por exemplo masculinidades transviadas como esse sistema ele funciona através da captura é exigido de nós o tempo inteiro enquanto população vulnerada que a gente performe esses estereótipos da masculinidade tóxica são estereótipos de virilidade são estereótipos onde o homem ele não pode chorar se a gente pensar bem ninguém ganha nesse sistema os homens são os que mais morrem e as mulheres estão entre as mais violentadas então assim como que a gente pode pensar outros modelos de família se esse modelo ele já se mostrou falido como que eu posso performar trazendo o conceito da Butler eu acredito que a masculinidade ela pode ser performada o que significa que não existe uma masculinidade essencializada nem uma feminilidade a gente é masculino sendo então a partir do momento que eu vou performando socialmente os estereótipos da masculinidade eu vou construindo a minha identidade e se dentro desse modelo de família não é permitido a masculinidade dos corpos viados dos corpos negros porque não dos corpos de pessoas lésbicas de mulheres o que vai acontecer há uma violência muito grande porque é um modelo que ele vai funcionar enquanto todo mundo estiver separado enquanto ninguém precisa de conviver dentro do mesmo espaço até que não funciona porque sempre teve violência mas as relações elas são diluídas ali quando todo mundo junta você percebe a intolerância dessa família tradicional a todos os outros corpos né e assim é um dilema que eu trago assim pra vocês também porque também não sei muito eu acho que micropolíticas né a gente pode pensar essas micropolíticas que vai descolonizando o corpo que vai descolonizando o sistema de família que quando a gente pensa em família tradicional é um sistema colonizado também né e é um sistema complexo também porque a família ela vai reproduzir esse sistema de sexo gênero né o a a Vênus Latina mandou o que vocês pensam a respeito de homens heterossexuais que não cumprem performatividade masculinizadora quer dizer homens heterossexuais que não são heteronormativos o que você teria uma política contra-hegemônica né mas eu teria uma dúvida você não acha que soa um pouco estranho a ideia de uma heterossexualidade não masculinizada sabe na medida que você disse que heterossexualidade ela é deslocada um pouco do campo do prazer e da sexualidade pra passar pro campo da política então talvez ser hétero não pode ser sempre visto como um gesto político e de certo modo vindo de um espírito masculinista não sei se seria esse o termo exato bem quando ela quer falar do sistema político ela está falando do sistema de poder esse sistema masculinista onde está dentro da academia está dentro da família é um sistema onde quanto mais masculino você for mais poder você teria né sobre os outros corpos digamos assim e aí essa quando a gente fala por exemplo que a masculinidade ela é performada não se trata de uma teoria por exemplo que faça os outros corpos não reivindicarem as suas outras categorias né porque a heterossexualidade ela faz presumir uma coerência né se eu tenho um pênis automaticamente eu sou masculino eu vou exercer a masculinidade e quando a gente pensa por exemplo em uma masculinidade de um homem trans de vagina porque tem uma coerência aí que faz a gente levar a crer que o homem ele tem que ter todos esses estereótipos pra ser um homem de verdade né digamos assim e é o que a gente quer tensionar o que é ser um homem de verdade será que pra ser homem eu preciso ter um pau será que pra ser homem eu preciso ter um semblante viril sempre porque isso não é natural isso foi uma construção como o Preciado vai trazer né tecnologias sexopolíticas durante o século 19 século 20 elas vão falar pra gente o que é ser um homem e o que não é ser quando a gente pensa por exemplo no século 18 aqueles homens que usavam pó de arroz na cara uma peruca né naquela época você não tinha esse papel cristalizado de feminino e de masculino como é hoje né quando a gente pensa em guerra por exemplo os homens né era permitido a masculinidade da época digamos assim eles fazerem sexo entre eles por quê? porque era uma tecnologia política o sexo entre homens durante a guerra é benefício pra guerra né descobriram que relações potencializavam os guerreiros então não se trata de não pode fazer sexo com homens né se trata o que que isso está beneficiando né a quem que esse sistema está beneficiando que aí eu gosto muito dessa construção sexo política que o preciado faz né isso que você trouxe é muito interessante na marinha até a década de 30 nos Estados Unidos salvo em donos se não for na década de 30 poucos anos antes é caso o navio estivesse há mais de seis meses no mar a sodomia deixava de ser crime eu acho sempre uma uma informação interessante para pensar esse esse essa construção da da masculinidade o o próprio preciado também pensando ainda no que você disse quando ele vai falar do medo que os homens tem do falo não é mesmo no manifesto contra sexual propriamente ele coloca que é sempre uma enganação porque os homens querem vender a sensação de que eles têm um falo quando na verdade eles não têm porque falo não existe poderia ser assim dizer é uma significação é exatamente e você acha que então poderíamos considerar toda a a ideia de masculinidade tóxica como uma busca ao falo de certo modo nem toda masculinidade é tóxica mas toda a masculinidade que busca o falo que busca o poder falocêntrico de certo modo seria olha não tem essa resposta a pergunta que a gente pode pensar porque claramente segundo o que você falou existe uma masculinidade que não é ruim que não é tóxica nem toda masculinidade é ruim mas como precisar isso porque muitas vezes parece que a masculinidade é considerada um bloco como inteiramente descartável mas a Vênus Latina mandou novamente heteronormatividade como a gente conhece como a gente conhece hoje é bem produto do século XIX na França do século XVIII por exemplo os homens estariam hoje mais para drag queens do que homens como conhecemos hoje inclusive Luiz XIV é o RuPaul do século XIX é o rei sol na hora mesmo bom em relação a isso aí assim não tem como a gente porque quando a gente fala em masculinidade a masculinidade ela é heterossexual ela é branca então muitos autores eles vão questionar né essa masculinidade como sendo estendida por exemplo o que que é uma masculinidade negra será que é só essa masculinidade hegemônica sendo reproduzido por um corpo negro então é a mesma masculinidade que aí a crítica do mulherismo africana né a crítica afrocentrada a essa forma de ser homem negro eles vão falar que é vendido ao homem negro por exemplo essa ideia da branquitude de masculinidade só que o corpo negro ele nunca vai alcançar esse ideal de masculinidade branca pelo contrário né se a gente ver a realidade quem mais morre são os corpos negros quem mais estão encarcerados são os corpos negros quem mais morre nas comunidades são os corpos negros então que masculinidade negra é essa né que não me dá benefício nenhum é exigido do corpo negro por exemplo performar essa masculinidade mas é uma masculinidade que não dá benefício nenhum pra esse corpo e esse corpo ainda morre por isso sim então é aí que vem né que eu acredito que o que ajuda a gente pensar são as formas de ser e de existir no mundo que é o que a Martina falou né outras epistemologias que são formas pluriepistêmicas o que que tinha antes da colonização o que que outros povos podem mostrar pra gente do que que é ser naquele contexto porque a grande dificuldade da gente é a gente não ter referência né como exercer uma masculinidade que não seja tóxica né se a gente cresceu numa sociedade masculinista e tóxica então quando eu vou para as rodas de discussão de masculinidade a maior coisa que eu falo é o que eu sou machista né nasci numa sociedade extremamente machista possuo os estereótipos da masculinidade hegemônica a diferença é que eu estou tentando não reproduzir né porque a gente criar também uma masculinidade que ela está livre de todos esses estereótipos é complicado né porque se eu não percebo em mim o que é em mim que está fazendo a minha masculinidade ser tóxica será uma masculinidade agressiva a Oyeron pode falar não eu gosto muito quando a sempre esqueço o nome dela Oyeron que é o Eiyumi né ela vai falar sobre o povo de Yorubá ela fala assim deixa eu ver se eu acho que homens e mulheres têm identidade de gênero isso na cultura europeia homens e mulheres têm identidade de gênero decorrente da elaboração de tipos anatômicos portanto homem e mulher são essencializados essas identidades essenciais de gênero nas culturas ocidentais estão ligadas a todos os compromissos sociais não importando quão distantes estejam das questões de reprodução né ela vai dar um exemplo clássico que é que por muitos anos as mulheres não poderiam votar na nossa sociedade apenas porque eram mulheres e o outro exemplo é a generificação das profissões né na medida em que os vocábulos profissionais contém as frases mulher piloto mulher presidente professora emérita essa categoria de gênero que estabelece essa hierarquia né ela está tão encostrada na nossa cultura que ela é linguística na nossa língua ela é totalmente generificada e a oiayumi ela vai trazer a cultura yorubá como contraponto que eles não têm na língua deles essa generificação então não importa se é homem se é mulher o critério que eles utilizam por exemplo nas relações familiares é uma questão de idade né é um critério de idade e que é um critério mutável se hoje eu sou mais velho do que você provavelmente vai nascer alguém depois que eu vou ser mais velho do que ele então o poder ele não fica no falo né o falo ele não segura o poder o poder ele é mutável e é muito difícil assim pra gente poder ter uma perspectiva de futuro dentro do nosso modelo porque a gente não consegue perceber outros modelos que não sejam generificados né porque o sistema heterossexual ele captura até a nossa ideia de futuro que é o que a teoria queer vai vir em contraponto né porque pra teoria queer ela vai falar não me interessa o que vem depois desse sistema eu quero desconstruir esse sistema eu quero desconstruir esse sistema heterossexual e o que vai vir depois disso a perspectiva de futuro que eu tenho eu não sei o que pode vir depois disso né mas eu sei que eu não vou saber se eu continuar dentro desse sistema por isso que quando a gente fala teoria queer é uma desconstrução mesmo né é uma teoria que ela é que ela é desidentificadora desidentificadora pensando um pouco nisso você não acha que poderia se tornar um imperativo quase um imperativo moral a transexualidade feminina porque de certo modo a única maneira de redimir algo que parece quer dizer quero ver se eu entendi corretamente a heterossexualidade compulsória a masculinidade que ela constitui me parece ser me parece acho que isso é óbvio uma crueldade grave e a maneira que nós homens que performamos isso e que de fato somos machistas e nos beneficiamos com isso não seria o caso de então se tornar como necessário abrirmos mão disso e sabe e a forma de abrir mão disso seria de certo modo eu sei que a transexualidade não passa não passa apenas por essa questão política mas se não seria um fator a ser considerado a pessoa virar transexual para poder contrapor o sistema é virar não seria exatamente virar transexual porque seria uma uma coisa meio meio estranha mas não me parece que uma que uma postura moral e adequada seria abrir mão dos benefícios que os homens abram mão imediatamente ou o mais rápido possível desses benefícios e dessas opressões que eles fazem diariamente e assim me parece que o abrir mão mais fácil seria reconhecer e abraçar uma certa feminilidade ou rejeitar de todas as formas a masculinidade se não for pensar em maneira binária pois a questão do privilégio que você está falando é que para a gente poder abrir mão de algum privilégio a vez tem que reconhecer que tem sim então assim acho que a primeira etapa de eu poder tentar abrir mão desse poder dessa identidade é eu entender que o meu corpo dentro dessa sociedade é um corpo hegemônico é um corpo opressor e é um corpo que está reproduzindo essa masculinidade agora enquanto a transexualidade eu não sei se seria a solução porque na história da sexualidade por exemplo eu sabia que o termo transexualidade ele surgiu primeiro do que a cisgeneridade porque tem essa discussão que é uma discussão binária a discussão que a teoria queer vai vir trazer ela vai falar que essa binariedade ela ainda está dentro desse sistema de captura heterossexual porque hoje na sociedade é exigido por exemplo que a pessoa trans ela personifique esses papéis de gênero de masculino de feminino para ser uma pessoa trans até por causa da passabilidade por exemplo quanto mais passável for uma pessoa trans menos agressão ela sofreria porque esse sistema dual a teoria queer vem dizer o que que a transexualidade ela vai delimitar os limites ela vai delimitar a cisnormatividade então até certo ponto a transexualidade a figura do transexual vai me mostrar enquanto cis o que eu não devo ser por isso que o preciado quando ele traz essa questão da identidade ele se afirma igual como um homem trans mas ele fala que ele é outras coisas além disso porque ele não é uma identidade sim antes de ser isso ele é ele é outras coisas que vai distorcer esse sistema ele é um homem de buceta sim olha o choque que isso vem trazer nesse sistema heterossexual sim claro seria o caso então de nós pensarmos mais uma não binariedade ou uma própria abolição do sistema de gênero sexo ou de gênero do que talvez um um reaproveitamento é eu acho que entende é que eu fico muito preocupado eu fico muito eu me esforço muito pra tentar pra entender como que vai ocorrer essa 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 desconstrução ou abrir mão voluntariamente não é muito comum ao longo da história a gente ver classes poderosas abrindo mão dos seus benefícios dos seus privilégios e se tornando aquilo que elas consideram como inferior ainda que de fato não sejam inferiores entende como pensar uma ação desses corpos que hoje são masculinos e pra superar essa essa falha pois é eu aposto sinceramente em novas maneiras de existir e de reinventar essas masculinidades porque ao mesmo tempo que a gente tem várias identidades masculinas elas não podem servir como fim em si mesmas porque senão você vai continuar gerando critério de diferença então quando eu falo por exemplo em ação contra hegemônica aí eu trago o termo contra masculinidade baseado no preciado contra sexualidade eu posso performar uma sexualidade contra hegemônica ou seja uma sexualidade uma masculinidade que ela está fora desse contexto da masculinidade hegemônica e mais ela vai desarticular o sistema heterossexual que é o caso que a Bunker vai trazer por exemplo das drags ela vai falar que essa performance ela é caricata existem vários exemplos na sociedade que mostram que isso é uma construção então por que não brincar com essas categorias e mostrar que elas são caricatas o sistema heterossexual ele é tão engessado que ele possui falhas ele possui fissuras dentro desse sistema e quando eu falo cumplicidade subversiva é eu enquanto homem cis dentro desse sistema aproveitar essas falhas pra poder trazer essa caricatura da masculinidade né entendi exemplos né os difíceis são os exemplos né tiveram duas perguntas Martina falou deixar de reificar a heterossexualidade sem sexualidade a própria masculinidade já pode ser o início de performar algo diferente e a Vênus Latina meninos pergunta polêmica já que o assunto é a masculinidade a masculinidade de vocês se reinventa na medida em que vocês estudam a respeito de masculinidade tóxica se sim como com certeza né é estamos performando uma masculinidade viada agora para descobrir uma outra para a gente possa performar também porque é isso gente não existe essa essa masculinidade engessada que esperam da gente porque quando eu ainda reivindicava um pertencimento a esse contexto de família eu cedia eu falava grosso eu andava na rua engessada quando eu descobri que eu não preciso performar esses estereótipos para ser aceito eu falo não quero mais ser aceito por esse sistema né que é um sistema que ele só agride a minha existência por mais que eu tente querer estar dentro desse sistema eu nunca vou estar e olha que eu encontro corpo branco né e cis imagina outro tipo de corpos né são corpos que nunca poderiam fazer parte de uma família tradicional sim o Fernando temos mais cinco minutos você quer fazer considerações finais bom eu queria propor que eu acho que é mais a minha vibe agora de nós enquanto comunidade acadêmica né propor epistemologias contra hegemônica e trazer pra academia outras formas tanto de masculinidades quanto de sexualidades e um livro muito bacana pra isso e aí eu tô falando das ciências encantadas das macumbas por exemplo sim é um livro que nos permite reinventar essa epistemologia que se pretende generificada e mostrar como é que funciona nos terreiros por exemplo esse papel de comunidade que são outras formas de exercer família né porque não quando a gente vai pensar em por exemplo pensar na go ou então nas perspectivas ameríndias né que são os nossos ancestrais o que de experiência social né que a gente pode aproveitar dessas comunidades porque se essa não tá funcionando eu posso ir em busca de outras né e às vezes tem uma crença que não existem outras epistemologias fora do eurocentrismo que não é verdade elas só não são visibilizadas e a academia infelizmente ela é comunizada né então enquanto nós enquanto estudantes trazer outras epistemologias é difícil né você ter esse encontro né e eu queria agradecer aí a Maria Clara ao Jefferson a Milena pelo convite não nós do EDAI é clara claro que convidou na verdade agradecemos muito sua participação ficou muito boa a reflexão como estão dizendo e então é isso muito obrigado a presença de todos uma boa noite boa noite tchau tchau Fernando tchau tchau gente tchau Lucas tchau tchau